Boemia Boemia Aqui me tens de regresso E me surpreende de peço A minha nova descrição Voltei Pra viver os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que ande distante Sei que essa gente falante Vai agora E vou lhe salvar Ele voltou E eu nunca me disse carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu As cascadas Vou a sonhar em novas cenas E abraçar E abraçar Seus amigos Mães Vá embora 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 Vá embora